Você sabe em que parte da América Central os brasileiros não são bem-vindos? Você sabe pelo menos dois países que ficam na América Central? É que eu não sei, eu sou burro, eu não sei geografia. Então no vídeo de hoje nós vamos reagir, comentar o vídeo Por que brasileiros não são bem-vindos dessa região da América Central? Eu não sei qual é a região. Então se você saber, nos deixa já um spoiler, comenta já aqui E assim a pessoa vai ver e falar, hum, tá bom. E se você é novo no canal, caixa aqui de paraquedas, mas você gosta desse tipo de conteúdo Não esquece já, se inscreva e torne-se um Cleiton. E se você já é um Cleiton, salve Cleiton! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Não esquece já de deixar o teu like no vídeo, para o YouTube ver que você gosta E assim te recomendar sempre vídeos aqui, desse canal aqui, desse menino bonito Estamos na campanha rumo a 6 mil inscritos E se inscreva nesse canal para nos atingir essa meta Vocês já sabem como é que é esse canal? Esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo Que é sem mais, que, 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 3, 2, 1, e play! Por que brasileiros não são bem-vindos nessa parte da América Central? Eu quero saber Na fronteira da Guatemala e Belize, brasileiros estão sendo impedidos de passar por esses países Caso precisem seguir rumo à América do Norte Mas por que isso está acontecendo? Será que esses países têm rincha com o governo brasileiro? Ah, eu quero saber Já tenho meu like Belize e Guatemala São países que ficam em rota de muitos imigrantes Que querem chegar até a fronteira do México com os Estados Unidos Como aí, tipo, quando eu vi assim, a América Central e tal Eu estava pensando, tipo, Bolívia Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Ah, eu sou burro pra caralho Todos os dias, milhares de pessoas vindas de El Salvador, Honduras, Colômbia, Nicarágua E até países de outros continentes atravessam suas fronteiras E seguem rumo aos Estados Unidos Mas por que os brasileiros estão sendo impedidos de passar por aqui? Na verdade, isso tem a ver com algumas políticas dos Estados Unidos Principalmente da Flórida, Carolina do Sul e Massachusetts Depois que milhares de centro-americanos caminharam rumo à fronteira dos Estados Unidos com o México O governo desse país resolveu intervir para barrar essa onda de imigração Ah, agora a tua ver faz sentido Porque assim, houve uma época Não sei se só até agora acontece Que tinha assim, tipo, muitos brasileiros a tentar emigrar para os Estados Unidos da América Até houve uma novela que retrataram isso A novela América Lá do que tinha o boi bandido Ah, meu Deus Eu lembro disso Ih, caraça Como é que eu fui buscar uma recordação Mano, da minha infância Eu era tipo criança mesmo Criança Criança Eu nem tinha noção Do que que aquela novela representava Tipo, eu só assistia Porque Ia, entretenimento e tal Meu Deus Ele despertou do nada Uma memória de infância Meu Deus Eu não sei se eu tô a falar à toa, né Tipo, se eu tiver a falar à toa Por favor, comenta aqui pra mim que eu vou agir A única ideia que eu tenho De que Por que que os Estados Unidos Tá ajudando a barrar os brasileiros Por que que tá a barrar os brasileiros É mesmo Por causa disso Acho que pra evitar O excesso de imigração Os americanos fizeram vários acordos com esses países Principalmente Guatemala e Belize Esse último, apesar de ter a independência Ainda tem o rei da Inglaterra como chefe de estado E assim fica mais fácil de obter apoio Apesar de ficar longe Os Estados Unidos é quem mandam nessa região Os acordos foram anti-imigração Revistar e não deixar passar qualquer pessoa de países ao sul Combater o tráfico de drogas E reprimir facções criminosas Como assim, tipo Isso não tá ser tão eficaz assim, né? Porque tem tido muita gente, né? Que tem passado nesses sítios aí com Com drogas Então, eu não sei Até que ponto isso tá ser eficaz Porque assim Toda lei tem sempre uma exceção E, sei lá Tem sempre alguém que tem dinheiro Pra pagar Depois passar Claro Só diminui Mas não acaba Esse tipo de regra diminui, né? Com Com as coisas ruins Mas não acaba Tipo, claro que esses não vão acabar com a imigração Nunca Só vão diminuir Mas no caso dos brasileiros é bem diferente Vários políticos americanos reclamam da imigração brasileira no país Segundo eles Os brasileiros não precisam imigrar Só vão ao Estados Unidos pra se aproveitar O senador da Carolina do Sul Lindsay Graham disse Existem brasileiros que são flagrados até com roupas de luxo E bolsas caríssimas como da marca Gucci Entrando ilegalmente no país Ah, tipo assim Só porque eu tenho dinheiro Eu não posso migrar Porque também viagens são muito caras, né? Tipo, muito, muito, muito caras mesmo Só o processo de Da legalização dos documentos todos E não sei o que Vai te gastar muito dinheiro E vai te gastar muito tempo Claro Assim, pessoal Não é que eu sou a favor De migração Desse jeito Que esse tipo de migração assim Que é a margem da lei Não sei o que Mas Você indo pela lei Não sei o que Demora mais tempo Por causa de questões burocráticas Então As pessoas pra fugirem da burocracia Decidem ir De forma Ilegal O que também Depois Quando te apanham Acaba pra ficar muito mais caro Mas, né É a vida E pagam E pagam às vezes Até 50 mil dólares Para atravessar a fronteira Diferente dos outros imigrantes Que não tem condição nenhuma Eles vêm ao nosso país E mandam muito dinheiro Daqui para o Brasil Outro político Que falou mal Contra a ida de brasileiros Para os Estados Unidos Foi o governador da Flórida E pré-candidato à presidência Ron DeSantis Ele mandou um recado duro Para os quase 2 milhões De brasileiros Que vivem no estado Vocês não têm o direito De vir para cá Não precisam emigrar Vem se aproveitar Da economia americana Então o departamento De imigração Dos Estados Unidos Pediu para o governo Da Guatemala E Belize Não deixar passar Qualquer caravanas De pessoas Rumo aos Estados Unidos E pelo alto índice De pessoas Vinda do Brasil Presos na fronteira Eles também Foram incluídos Isso está causando Um imenso desconforto Em turistas Mochileiros E viajantes Que apenas querem Passar por esses países E seguir seu rumo Não tendo nada A ver com imigração Ou coisas do tipo Apesar de estarem Fazendo seu trabalho Contra a imigração Ilegal E tráfico de drogas Eles não podem Impedir o direito De ir e vir Disse um mochileiro Que pretendia Chegar até o Alasca Apesar dessas coisas Ditas por políticos O departamento De comércio E turismo Dos Estados Unidos Sabem que os brasileiros Movimentam cerca De 50% Do turismo Da região de Miami Na Flórida E deixam cerca De 1,5 bilhão De dólares Todo ano Fora o turismo Para outros estados E eles não devem ser penalizados Por uma minoria De bagunceiros Que entram Nos Estados Unidos Ilegalmente Por esse motivo Brasileiros são barrados Uma discussão saudável Sobre isso Nos comentários Não esquece de deixar Teu like Comentar o nome Da tua cidade E acima de tudo Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Tamo juntos Até o próximo vídeo Beijinhos E Deus Deus vos abençoe Jesus não voltará Nego Jesus não voltará Nego Jesus não voltará Nego Jesus não voltará Nego